Denis Xavier, o designer dos artistas Fica ponta, ai que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte, fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco, coração se fode O tanto que eu choro só falta chover Bebe, eu te lavo, bebe Bebe, eu te lavo, bebe Bebe, eu te lavo, bebe Bebe, eu te lavo, te lavo e te fode O tanto que eu choro O tanto que eu choro A vitória Sinto muito em te falar Ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Ele tá a porta Ai que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte, fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco, coração se fode O tanto que eu choro só falta chover Bebe, eu te lavo e te lavo e te fode Bebe eu te love, te love, te... Vocês! Bebe eu te love, bebê Bebe eu te love, bebê Bebe eu te love, bebê Bebe eu te love, te love, te love E o meu ouvido vai sofrer Imagina nós dois lá na roça juntos Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada posso só ser teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai esquecer Oh, não roça comigo, eu quero você Oh, não roça comigo, roçando o bebê Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer É a boiadeira e os irmãos Vai, bebê Se não quer nada posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai esquecer Oh, não roça comigo, eu quero você Oh, não roça comigo, roçando o bebê Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Olha que hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro é som de paredão e as bebês sentar pro chefe E vem cair no desmanteio E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro é som de paredão e as bebês sentar pro chefe E vem cair no desmanteio Aumento o som que hoje a parra é sem limite Tem virote de uísque, mas bota é pra gerar O paredão no talo, Lorena, Sonho e Cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou te matelar E vem dançar o meu piseiro é som de paredão e as bebês sentar pro chefe E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro é som de paredão e as bebês sentar pro chefe E vem cair no desmanteio E a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro é som de paredão e as bebês sentar pro chefe E vem cair no desmanteio Aumento o som que hoje a parra é sem limite Tem virote de uísque, mas bota é pra gerar O paredão no talo, Lorena, Sonho e Cavalo Não quero nem saber que hoje eu vou te matelar Vai, WS, vai, safadão Ó o balançado, bebê, ó Tá tão piseiro Rasga É o piseiro mais dançante do Brasil Deavles Santos, Fortaleza Que satisfação Obrigado por ser, você tá no convite, viu? Ei, bota no negócio a virada aí que eu tava nem segurando o microfone aqui Bota de novo, bota de novo, vai, 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 vai Ei, pode ser essa linha aqui, ó Pode ser, pode ser, pode ser Eita, bota com a gente rola Vai Vai pra bater no paredão Isso é quando eu bati Vai, Felipe Piti Vê, vê, ano aqui de neto Nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Com nada, venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o quê? Essa novinha Agora tem carro de luxo e o celular da vassar Ai, meu Deus Essa novinha tem olefãs Viaja um mês pra Paris No outro, pra Amsterdã Ai, meu Deus Essa novinha tem olefãs Vai Epa É Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Com nada venceu na vida E o povo comendo Trabalha com quem essa novinha? Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Oh meu Deus Essa novinha tem olefãs Viaja um mês pra Paris No outro pra Bistertão Oh meu Deus Essa novinha tem olefãs Vai! Olá rapazes Aqui é a boiadeira Estão preparados para o Bito Se prepara As boiadeira não dá pra encarar As boiadeira não dá pra encarar Bota o fim dela, chá pra caramba Bota o vermelho, brusca e não cheira As boiadeira não dá pra encarar As boiadeira não dá pra encarar Bota o fim dela, chá pra caramba Bota o vermelho, brusca e não cheira Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pincel, a chave, o caramba É a batom vermelho, o cristão vai chorar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pincel, a chave, o caramba É a batom vermelho, o cristão vai chorar Paranapapá, paranapá, paranapá Paranapá, 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 paranapá Quero ver tecer, quero ver tecer Paranapapá, paranapá, paranapá, paranapá Paranapá, paranapá, paranapá Melodinho Nós são embaçada, na galopada Sem ficar maluco com a nossa jogada A gente não para Denis Xavier, o designer dos artistas A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo que eu preciso Venha me abraçar Vou me entregar Seu sorriso é tudo que eu preciso E quando o sol raiar, venha me encontrar A farra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou, pode vir pra cá Bota lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão e desce o rapidão Quando toca o piseiro elas descem até o chão Torrinha safadinha e tá prendendo a linha Vem com o Renazinho que é farra todo dia E quando o sol raiar, venha me encontrar A farra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou, pode vir pra cá Bota lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão e desce o rapidão Quando toca o piseiro elas descem até o chão Torrinha safadinha e tá prendendo a linha Vem com o Renazinho que é farra todo dia Mão no peito que vai começar o hino do arte Pê, 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 amor Ela tá solteira, mas não tá carente De revoada, novinha, entende Tu bailando, ela joga o bumbum Coração de gelo, mas a raba é que é de carinha, de bebe Mas ainda cê não se apaixona por homem nenhum Olha a detadinha dela, muito gostosa de ela Eu vou até bater palma Olha a detadinha dela, muito gostosa de ela Eu vou até bater palma Ela tá solteira, mas não tá carente De revoada, novinha, entende Tu bailando, ela joga o bumbum Coração de gelo, mas a raba é que é de carinha, de bebe Mas ainda cê não se apaixona por homem nenhum Olha a detadinha dela, muito gostosinha ela Eu vou até bater palma Pra raba dela Olha a detadinha dela, muito gostosinha ela Eu vou até bater palma Pra raba dela Olha a detadinha dela, muito gostosinha ela Eu vou até bater palma Pra raba dela Esse é o vaqueiro francês do Silva Eu sou cinco da manhã Não dormi, o sol nasceu Fica ainda, não me esqueceu Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Tá te entregando a bebida Tá falando com as amigas Mesmo assim, não me esqueceu Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Sua recaída Não adianta, tenta tirar da sua vida São seus stories ativados há dois meses Com a vontade de postar TBT com ex Sua recaída Não adianta, tenta tirar da sua vida São seus stories ativados há dois meses Com a vontade de postar TBT com ex E puxa, Dani, tecla Sou sua recaída Alô, só pro meu parceiro Aiu do Produções E meu parceiro Avelino Variedade Tamo junto, hein Alô, minha galera de buitino Meu perna, bobo E já são cinco da manhã Não dormi, o sol nasceu Fica ainda, não me esqueceu Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Tá te entregando a bebida Tá falando com as amigas Mesmo assim, não me esqueceu Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Sua recaída Não adianta, tenta tirar da sua vida São seus stories ativados há dois meses Com a vontade de postar TBT com ex Sua recaída Não adianta, tenta tirar da sua vida Não adianta, tenta tirar da sua vida São seus stories ativados há dois meses Com a vontade de postar TBT com ex Na pisadinha do vaqueiro Na pisadinha do vaqueiro Forró Falasão pro meu parceiro de dia e dedezinho Tamo junto, hein, tamo junto Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela dada Usando nada, não é a meia Hoje a gente larga Quem que larga não passa A noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando pra espregar a raba Que que ela até não passa A noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando pra espregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração Ah, 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 MC Tanei, da Mambu, é o lacinha sensatão É o Palo Pinto, que é a voz de Mambu X Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Tine, cani, só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela tarde Você na rua, não vale nada Não é a meia, hoje a gente larga Quem quer larga não passa A noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando pra espregar a raba Quem quer larga não passa A noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando pra espregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê, vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba A minha porta, coração, vai Ah, ah, é minha cidade, né? Será o amor, é o lecinha sensação É o Paulo e o PIS Será o pó de bom, sou de paledão Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê, vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba A minha porta, coração, vai Ah, ah, ah E vai do Max Tem ou não tem cabarela essa noite Ô, se tem, Natan, vem cantar comigo O hit do Brasil E os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer Embrazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus, curta a tua vida Eu vou consindicar Agora eu tô solteiro Eu vou gritar pra todos E tem cabarela essa noite Ui, ai, tem cabarela essa noite Na tezinha Tem cabarela essa noite Ai, ui Tem cabarela essa noite Essa noite, essa noite E tem cabarela essa noite Hoje tem cabarela essa noite Tô convidado, viu Uh, tem cabarela essa noite Ai, ui Tem cabarela essa noite Vem, uh, e é o Natanzinho E os teus pais não me aceitem pra casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Vem brasa no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter o louco E não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus curta a sua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todos Uh, ui E tem cabarela essa noite Ui, ai, tem cabarela essa noite Na tezinha Tem cabarela essa noite Ai, ui Tem cabarela essa noite Tu vai, eu vou Tem cabarela essa noite Tem cabarela essa noite Vem, vamo, Marques Tem cabarela essa noite Ui, ai Tem cabarela essa noite Vem, uh, e é o Natanzinho Nivaldo Marques Nivaldo Marques Vamos embora, Natanzinho Uuuu 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 denim-se Xavier Se não quer nada, posso só ser teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto, você não vai esquecer Oh, não roça comigo, eu quero você Oh, não roça comigo, roçando o bebê Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que dói saber Fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que dói saber Fazer É a boiadeira, é isso, irmão É a boiadeira, é isso, irmão É, bebê Assim, assim Se não quer nada, posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto, você não vai esquecer Oh, não roça comigo, eu quero você Oh, não roça comigo, roçando o bebê Toma coração, vá por vá por você Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada do que nós sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Bão demais Piseiro vem xíri É pra bater no paredão, bebê Chama Olha que hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe E vem cair no termante E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe E vem cair no termante Aumenta o som que hoje aparece em limite Tem birote de whisky, mas bota pra gerar O paredão no talo, morena só em cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou te matelar E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe E vem cair no termante E a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe E vem cair no termante Aumenta o som que hojeду é nossa e hoje a noite é nossa e hoje a noite é nosso O paredão não tá, o moreno é só em cavalo Não quero nem saber que hoje eu vou desmatelar Vai WS, vai safadão É o piseiro mais dançante do Brasil Que satisfação, rapaz, é doido Ei, botando na baixa virada aí Que eu tava nem segurando o microfone aqui Bota de novo, bota de novo, vai, 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 vai Ei, pode ser essa linha aqui, ó Pode ser, pode ser, pode ser Eita, bota com a baixa de rola Vai WS, vai bater no paredão Isso é quando eu matei Vai Felipe Piti Viver a nua, que te neto Nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão O nada venceu na vida E o povo comendo Trabalhou com o que? Essa novinha agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai, meu Deus Essa novinha tem olefãs Viajo um mês pra Paris do outro Pra Amsterdã Ai, meu Deus Essa novinha tem olefãs Vai! Ei, não me lembro que eu tô com a dinho não Que eu tô com a sinal sereste aqui Bem animado, povo Vai! Viver a nua, que te neto Nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão O nada venceu na vida E o povo comendo Trabalhou com o que? Essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai, meu Deus Essa novinha tem olefãs Viajo um mês pra Paris do outro Pra Amsterdã Ai, meu Deus Essa novinha tem olefãs Vai! Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não dirá Relica a porta Ai, que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá dor Coração se fode O tanto que eu choro Só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te fode Sinto muito em te falar Ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Nada mais me importa Sem você meu mundo não dirá Relica a porta Ai, que saudade do que a tua boca faz Ai, que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Por que você não volta atrás? Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco Coração se fode O tanto que eu choro Só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Eu, meu amigo, não vai sofrer Fingir que eu sou forte Olá, rapazes Aqui é a boiadeira Estão preparados para o B, 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 B Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pincel Bota o pincel A chapa o caramba Bota o vermelho Bota o pincel Minha pegada Bota o pincel 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 O pincel Cora do pincel Meu beijo vai te viciar Minha pecada vai fazer você agamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se preparar Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é interesse E quando o sol raiar, venha me encontrar A farra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou, pode vir pra cá Bota a lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão e desce o rapidão Quando toca o piseiro, elas descem até o chão Torrinha, safadinha e tá prendendo a linha Vem correndozinho que é farra todo dia E quando o sol raiar, venha me encontrar A farra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou, pode vir pra cá Bota a lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão e desce o rapidão Quando toca o piseiro, elas descem até o chão Torrinha, safadinha e tá prendendo a linha Vem correndozinho que é farra todo dia Mão no peito que vai começar o hino do arte Ela tá solteira, mas não tá carente E revoada, novinha entende Tu bailando, ela joga o bumbum Tchurururururururu Coração de gelo, mas a raba é que é de carinha de bebo Mas ainda é cedo, não se apaixona por homem nenhum Tchurururururururu Olha a detalheira dela, muito gostosa e ela Eu vou até bater palma Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru Muito gostosinha é ela, eu vou até bater palma Pra gravar Esse é o vaqueiro francês do Silva É a pisadinha do vaqueiro Eu sou cinco da manhã, não dormi, o sol nasceu Fique ainda, não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá te entregando a bebida, tá falando com as amigas Mesmo assim não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Sou sua recaída, não adianta, tenta tirar da sua vida Sou seus stories ativado há dois meses Com a vontade de postar, TVT com o ex Sou sua recaída, não adianta, tenta tirar da sua vida Sou seus stories ativado há dois meses Com a vontade de postar, TVT com o ex E puxa, Dani, tecla Sou sua recaída Alô, só pro meu parceiro Aiuto Produções E meu parceiro Avelino Variedade Tamo junto, hein Alô, minha galera de Boitino, meu pé na boca E meu parceiro Avelino Variedade E já são cinco da manhã, não vi o sol Avelino Variedade E que ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá te entregando a bebida, tá falando com as amigas Mesmo assim não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Sou sua recaída, não adianta, tenta tirar da sua vida Sou seus stories ativado há dois meses Com a vontade de postar, TVT com o ex Sou sua recaída, não adianta, tenta tirar da sua vida Sou seus stories ativado há dois meses Com a vontade de postar, TVT com o ex Na pisadinha do vaqueiro, na pisadinha do vaqueiro Falasão pro meu parceiro Didier e Delazinho Tamo junto, hein Tamo junto Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando em sua chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela dada Usando nada, não é a meia Hoje a gente larga Quem que larga não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê Vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração Vai Ah, ah, é me citar, né? É o novo É o assim, é a sensação É o Paulo Piz Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando em sua chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela dada Usando nada, não é a meia Hoje a gente larga Quem que larga não passa A noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregada Quem que larga não passa A noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê Vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração Vai Ah, ah, é Miss Danex Olha o Mamu É o Sinha sensação É o Paulo Pes É o pai de mão Sentindo o mundo em paredão Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê Vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração Vai Ah, ah E o teu pai não me aceita em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer Embrazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, curta tua vida, eu vou conseguir Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todos E tem que acabar essa noite Ui, ai Tem que acabar essa noite Na fézinho Tem que acabar essa noite Ai, ui Tem que acabar essa noite, essa noite, essa noite E tem que acabar essa noite Hoje tem Tem que acabar essa noite Tá convidado, viu E é o Natanzinho Nivaldo Marques Alô, Nivaldo Marques Ô, se tem, Natan Tá longe de quem? E os teus pais não me aceitem pra casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco E não importa o que diga Eu não vou voltar Até escuta a sua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos E tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite O Natanzinho Tem que acabar essa noite Ai, ui Tem que acabar essa noite Tu vai, eu vou Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Igualdo Marques Tem que acabar essa noite Ui, ai, vem acabar essa noite, vem, e é o Natazinho, Nivaldo Marques Nivaldo Marques, vamos embora Natazinho Calor da paixão A chama do sucesso Tá difícil pra você, sei que não tá feliz Tá fingindo amar, essa pessoa aí Pode admitir que sente falta, do meu love, da minha pegada Tá tudo errado, você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake, quer subestimar seu coração mas não enganar ele Tá tudo errado, você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake, quer subestimar seu coração mas não enganar ele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele Calor da paixão A chama do sucesso Tá difícil pra você, sei que não tá feliz Tá fingindo amar, essa pessoa aí Pode admitir que sente falta, do meu love, da minha pegada Tá tudo errado, você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake, quer subestimar seu coração mas não enganar ele Tá tudo errado, você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake, quer subestimar seu coração mas não enganar ele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele Sentimento fake, quer subestimar seu coração mas não enganar ele Música Música